Oi gente, temos uma missão, uma missão que hoje precisamos cumprir. Eu preciso terminar de abrir essas caixas para poder organizar a missão de que está um caos. Está um caos! Não vai dar, não cabe mais, está muito desformatada, então vou organizar ela meio que por editora e autor, né, Chaka? Ah, eu preciso mostrar para vocês, olha isso aqui. Estou assistindo, eu estou falando com vocês olhando para ela, assistindo a mamãe abrir os livros. Os livros que eu compro sempre são da Wishlish, que eu vou aos pouquinhos e não quero ir para a promoção, pego aqui, ali, sobrou um saudinho no mês, pego aqui, ali, então vamos começar. Minha faca de sempre, faca de cozinha, não faço isso em casa, crianças. Primeiro. Ah, ah, ó, esse aqui aqui, qual é esse volume? Nossa, eu fiquei meio perdida aqui, peraí. Recado a Adolfo, é um quadrinho, nossa, é muito grande, esse aqui eu acho que é o volume 2, só que ele é o contrário? Usamos a Tezuca da Pipoca Naquique, como a maioria dos meus quadrinhos. Deixa eu abrir aqui para eu entender, gente, eu não estou entendendo. Ele abre o contrário? Não, peraí, 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 tá de boa? Tá de boa? Ai, gente, é muita fofura. Ela tá se esfregando no sofá. Eu achei que eu tinha comprado os dois volumes, vamos ver se aparece aqui em algum momento o primeiro volume. Eu acho que eles são dois, três. Vou descobrir e falo para vocês. Ué. Ah, tem sentido oriental de leitura. Portanto, o começo fica do outro lado. As páginas e os balões devem ser lidos da direita para a esquerda. Então, realmente é do jeito oriental de ler. O hebraico também é assim, é do jeito oriental. Então, o livro tá aqui, mas a abertura que você esperaria ser assim, não. É para cá. Então, a gente deve ler ao contrário. E aqui já começa no capítulo 17. Esse é o segundo mesmo, bem marcador de página. As folhinhas amarelas, gente. É difícil ver quadrinho com folha amarela, a maioria é folhinha branca. Ó. Então, esse é o segundo volume. Nossa, achei demais. Achei demais. E vocês sabem, né? Adolf. Recado Adolf. Vocês devem imaginar do que se refere, né? Nossa, eu tô muito encantada. Eu quero abrir essa grandona primeiro, depois eu quero abrir essa última do Submarino. Essa última do Submarino eu comprei com desconto. Tinha um código de desconto. Gente, essa aqui é muito grande. Jesus. Ai. É muito grande essa. Aqui, ó. Vamos começar pelo Adolf. Volume 1. Recado a Adolf. Esse é o volume 1. Se vocês sabem, confirma se são só dois volumes mesmo. Mesma coisa. O livro, ele tá assim. Aí você acha que você vai abrir pra cá? Ah, não. Você começa aqui. Esse começa de trás pra frente. E você lê sentido contrário. Os quadrinhos sempre no sentido contrário. Eu lembro que eu estudei um pouquinho na faculdade de teologia que eu fazia. Um pouquinho de hebraico. E era justamente ao contrário que você lia. Nossa, me dava muito nervoso. Muito nervoso. Um e dois. Esse aqui eu queria muito. A Lígia Fagundes Teles, Seminário do Rato. Lígia Fagundes Teles, escritora brasileira. Membro da Academia Brasileira de Letras. Que morreu recentemente. Com mais de cem anos. Ela mentia a idade dela, gente. Eu tenho dela, antes do baile verde, em ciranda de pedra. Aí agora eu tenho esse. Que é Seminário dos Ratos. Disseram pra começar sempre antes do baile verde. Será que é sempre bom começar por aquele? Então esse é mais um livro de contos. Dela, da Lígia Fagundes Teles. Gostou, Shaq? Eu juro, eu precisava ter uma câmera aqui. Me filmando a cara dela. Cada livro que eu abro. Ela faz assim, ó. Aí levanta a senhora. E eu acho que o cheiro de cada livro deve impactar mais ela do que o visual, até. Porque na hora que eu abro, assim, a caixa. Ai, gente. O livro que eu falei pra Carol. Que eu tava louca pra ter. E que, ah, onde eu vou comprar? Eu nem lembro que eu tinha comprado. Que é um defeito de cor. Da Ana Maria Gonçalves. Esse livro é um baita calhamaço. Ele tem 951 páginas. Pra quem não sabe da história, é a história de uma mãe que vem pro Brasil tentar buscar seu filho, que foi levado como escravo. Se eu não me... Nossa, gente. A diagramação dele é de ponta a ponta. Se eu não me engano, é isso. Tá? Deixa eu ver. Ana Maria Gonçalves me mandou seu primeiro livro com esse título invendável. Ao lado e à margem do que sentes por mim. Que é o nome inicial do livro. Livro eterno, íntimo e escrito em Itaparica. Terra de João Ubaldo. Terra que João Ubaldo mitificou. Conheço Itaparica, né? Lá da Bahia. Mas Ana Maria não é baiana. É mineira. De boa e segura a família mineira. Aquela que sempre é capaz de criar aventureiros limpos. Ana já morou em São Paulo, mas é mineira. Viveu também em Salvador. Mas é mineira. O Defeito de Cor narra a história de Kehinde. Negrinha de oito anos, capturada no Dalmé Benin. Trazida para o Brasil, rodando por Bahia, Maranhão, Santos e São Paulo. E por aí vai, nesse mundo perdido que era este país. Pinta-se, Hugo, da Dona Tarte. A mesma escritora da história secreta. Aquele livro da mulher, sim. Já me falaram coisas maravilhosas e horríveis desse livro. Ai, um clássico para os nossos tempos. Um romance arrebatador. Que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo. Cadê a minha faca super moderna de abrir livros? Eu não quero, eu não quero ler a sinopse desse livro. Toda vez que eu vejo alguém rezeando esse livro no YouTube, eu pulo. Porque eu não quero estragar a surpresa. Eu só ouço falar assim. Amei, odiei, amei, odiei. Aí eu pulo. Se a pessoa que amou é uma pessoa que costuma ter o gosto literário igual ao meu. Aí eu dou valor. Daí, vamos ver. Uma das pessoas que eu muito gosto e que leu esse livro falou que começou odiando e que depois valeu a pena a persistência. Então, vejamos. Mas primeiro eu preciso ler a história secreta dela. A Dona Tarte parece que ela escreve livros a cada 10 anos. E eu acho que ela tem três. E esse é o terceiro. E vai vir o quarto. Eu acho. Isso que dá fazer vídeo assim de improviso sem pesquisar nada antes. Tem que ser o que eu puxo da memória mesmo. Que eu não lembro, não aconteceu. Ou não sei. Ou eu invento. Mais antofágica. O Grande Gatsby. Eu tenho esse livro. Eu tenho... Ai, eu tenho preguiça de pegar ele. Eu tenho o Grande Gatsby. Só que o que acontece? Ai, eu não estava conseguindo ler por causa da edição. Ai, que ilustrações bonitas. Olha pra aqui. Deixa eu ver de quem são as ilustrações. Virgílio Dias. Eu já vi o filme, tá? E eu lembro vagamente do filme. Então, eu já sei a premissa da história. Mas eu quero muito ler nesse aqui. Porque eu já tentei várias vezes começar o do outro e não deu. Eu vou repassar o outro. Aqui, ó. Lembra que eu peguei o Eneida? Eu acho que no último... Book haul. Desculpa. Eu falei pra vocês que eu tinha pegado a Eneida. E... Seguindo da Editora 34, eu quis pegar esses outros. Eu peguei o Medeia. Medeia de Eurípides. É uma versão bilingue. Ó que sabor, gente. Ó que sabor. Tem em grego. Aqui do lado. E em português. Ai, amo, amo, amo. E aí, pra completar essa coleção... É... Peguei outro de Ovidio. Metamorfoses. Então, eu tô com... Eneida. Medeia. Metamorfoses. Ah, ha, 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 ha. Editora 34 também. Sempre edição bilingue. E... Tá? Quais gemer tu, trocar aqui, tem que heróis, causa fogar. Ah. Metamorfoses. Tem mitos gregos e romanos. Ah, ha, ha, ha. Quando eu penso que eu parei, eu não parei. Tem mais. O Asno de Ouro, do Apuleio. Então, tem mais uma aqui. Também da 34. Então, essa minha coleçãozinha vai ficar muito bonitinha. Que lindo. Será que forma alguma palavra? Acho que não, né? Acho que não. Acho que eu tô viajando. Mas seria interessante se formasse uma palavra, assim, a coleção, né? Tipo, clássicos. Sei lá. Mas não vai formar. Esse aqui, eu mostrei pra vocês, é vendido como kit. O Eu Robô. O Eu Robô é o primeiro livro dessa série, do Isaac Asmov. Eu já tinha comentado sobre o Isaac Asmov no outro vídeo, que eu tenho outro livro dele, dessa grossura aqui, ó. Que é Fundação. Eu tenho ele em volume único. E aqui é da série. Eu lembro, como eu falei pra vocês, que eu me apaixonei por ficção científica, né? Aqui é da série Eu Robô. Então, tem os outros quatro livros que completam a série. Editora Alice sempre lança esses tipos de literatura, né? De ficção científica. Ó, esse eu acho que é o último, né? Depois eu preciso descobrir qual é a ordem. Deixa eu ver aqui se ele fala. Hum. Aqui tem uns mapas com instrução de... Ah, mapa não. Aqui você monta o robozinho, ó. Você corta e vai colando e monta o robozinho. E aí tem um QR Code pra te ensinar como é que monta. Que legal. Nossa, gente, o pessoal faz um trabalho gráfico, assim, né? Muito bonito. Ler um livro acaba sendo não simplesmente ler. Torna experiência tátil. Uma experiência olfativa, visual, criativa. Muito bom. Muito bom. Olha como eu preciso arrumar. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Eu falo pra vocês. Editora 34 pra completar minha coleção do Dostoiévski. Gente Pobre. Eu quero ler Memórias do Subsolo. Tolstoi. Eu tenho essa edição da Companhia das Letras de Capa Dura. Eu tenho outros livros dele ali. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo ali a ponta dos meus dedos? Vai seguir a mesma ordem. Então, aqui é o Padre Sérgio de Tolstoi. Mais literatura russa. Gente, os russos realmente tinham uma literatura muito vasta. Aliás, nós brasileiros temos, né? É que a gente pouco dá valor, né? Acho que as escolas acabaram fazendo com que a gente tivesse mais medo do que paixão pelos nossos clássicos, né? Ah, infelizmente o jeito de trabalhar foi errado. Ah, que pena, gente. Veio amassadinho esse aqui. Mas tudo bem. Ah, olha a contracapa. Será que a letra dele é de verdade? Ô, meu marido tá lá derrubando tudo. Será que a letra dele é de verdade? Se for, não dá pra entender nada. Letra de médico, hein, amigo? Outra pra complementar de Tolstoi. O Diabo e outras histórias. Companhia das Letras também seguindo a mesma coisa. Também veio com a pontinha amassada, galera. Capa dura, deixa eu ver. Gente, esse tá pior ainda. Não dá pra ler nada. Tô muito curiosa pra saber se essa é a letra real dele. Se são dos escritos dele. Depois eu vou tentar descobrir. O Diabo e outras histórias. Aí, ó. Nostoiévski. O Idiota. Mais um. Ó, tem... Tem ilustração, tá, gente? Thomas Mann. Thomas Mann também é Companhia das Letras. Eu tenho mais alguns dele ali. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Não vai dar. Tá aqui, ó, gente. Tem os livros na frente. Eu tenho os contos dele. Doutor Fausto, a Montanha Mágica. E talvez tenha mais alguma ali que eu não estou enxergando. É... Ah! Eu acho que é os Brutathop. Pera aí, deixa eu ver. Tem Brut. E aí... Agora eu tenho esse. A cabeça... As Cabeças Trocadas. Uma Lenda Indiana. Eu acho... Eu ia começar pela Montanha Mágica a ler. Thomas Mann. Thomas Mann é escritor alemão. Gente, todos estão vindo com a pontinha amassada. Fiquei muito triste. Mas tudo bem. Eu ia começar a ler Thomas Mann pela Montanha Mágica. Mas vocês já viram o tamanho da Montanha Mágica? É o tamanho de uma montanha. Então, eu acho que eu vou começar realmente por esse aqui. Parece uma novelinha, né? Deixa eu ver quantas páginas tem. Ah, aqui, ó. 112. Poxa, folha porosa faz... Você precisa ter mais de 200 páginas aqui. Mas não. Então, a novelinha. Acho que eu vou começar por ele. Vai ser mais... Simples. E aqui... Segura a emoção. Não sei se vocês estão preparados pra mostrar o que eu tenho aqui agora. Eu tinha alguns livros do Shakespeare, da... Clássicos da Penguin. Acho que eram só dois. E aí, eu vou repassar eles porque eu comprei um box. Porque Shakespeare merece ter um box. Merece ter uma coisa assim como... Shakespeare. Grandes obras. Peraí que isso aqui eu tenho que abrir. Um momento de silêncio. Rapidinho. Um momento de silêncio. Acabou o momento de silêncio. Vamos lá. Esse box é da Nova Fronteira. Então, a gente tem aqui. As peças históricas. As comédias. E as tragédias de Shakespeare. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Box duro, né? Gosto disso. Que não perde forma. Peças históricas. Vamos começar por ordem de volume. Ele começa com o volume 1. Que ele chama de tragédias, né? Isso é volume 1. Romeu e Julieta. Hamlet. Othello. O Mouro de Veneza. E Macbeth. Então, aqui são os mais famosos. Vai ser por esse mesmo que eu vou começar. E aí, depois, ele vem para as comédias. Aí tem A Megera Domada. Sonho de uma noite de verão. O Mercado de Veneza Tempestade. Todos também muito bem conhecidos. Aí vem esses que eu pouco conhecia. Que são as peças históricas. Ricardo 3, Ricardo 2, Júlio César, Antônio Cleópatra. Eu pouco conhecia esses aqui. Isso aqui é para eu exibir, assim, na porta da minha casa. Assim, quem entrar bateu o olho nisso aqui. Dessa caixona, gente. Foi isso. Agora eu vi as do Submarino. Depois dessa promoção que eu falei que eu acabei ganhando um livro comprando. E aí eu fiz a comparação, assim, ah, deixa eu ver o preço da A, mas o preço da Submarino. Aí estava, e eu não paguei frete, né? Aí estava o igual, um pouquinho menor. E ainda no desconto, eu acabei ganhando um livro. Ah, tem livro faltando aqui. Tem livro que ainda não chegou. Homem, todavia. Ah, gente, são três volumes. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Do Jeff Smith. Ai. O boxinho. Jeff Smith. Bonn. Livro 1. A grande aventura vai começar. Um dos mais cultuados quadrinhos de todos os tempos. Bonn. Foi publicado em 25 países. E vendeu milhões de exemplares. Vencedores de 10 prêmios Esner e 11 prêmios Harvard. Foi eleito pela revista Time. Um dos 10 melhores quadrinhos da história. É colorido. É colorido. Meu Deus do céu, é colorido. Shaq, vem sentir esse cheiro. Ó. Está sentindo aí, filha? Gente, elogio. Ai. Um, dois e três. Gente, que legal. Esse aqui, eu acho que não foi nenhuma promoção, gente. Eu acho que o preço estava menor do que da Amazon. Aliás, eu não estava achando na Amazon. E eu achei no Submarino. E aí, um dos livros aqui acabou saindo mais barato. E aí, vamos lá. Tem três livros aqui. Hiro Arikawa. Relato de um gato viajante. Leitura japonesa. Esse aqui é editora. Alfaguara. Deixa eu abrir aqui. Ai, você está assim. Que livro é esse? Livro infantil? Não. Há cinco anos, um gato de rua foi acolhido por Satoru Miyake. Após um acidente de carro. Ele deu o gato o nome de Nana. Sete em japonês. Gatos têm sete vidas. Por causa do seu rabo dobrado nesse formato. Mas agora, depois desses anos de companhia e por um motivo que ele não quer revelar. Satoru não poderá mais cuidar de Nana. E precisa encontrar um novo lá para o gatinho. Ai. Narrado em vozes alternadas, este romance emocionante e divertido nos mostra um jovem de grande coração. Um narrador gato muito esperto e uma amizade que desafia as fronteiras de um país e da própria vida. Porque aqui a gente tem um gato narrando também a historinha dele. Então, esse acabou saindo de graça, teoricamente. Nossa, ela é bonita, a Hiro Arikawa. Olha. Ela é bem bonita. Vamos lá. Suza Sontag, a dor diante da dor dos outros. Sontag, ela morreu de câncer. E ela é uma escritora muito famosa de ensaios. Aqui. A gente vai falar. Imagens da dor e da guerra são hoje apresentadas diariamente pelos meios de comunicação. O que provoca exatamente? Terão perdido o poder de nos chocar? Estamos insensibilizados pelo bombardeio de imagens? Suza Sontag reflete aqui sobre o efeito das imagens de sofrimento em nossas vidas. Traçando a evolução dessa iconografia, desde as pinturas de Francisco de Goia, num percurso que passa pelas fotos do campo de Constituição Nazistas e pela Guerra do Vietnã. Chegando até a imagem da destruição do Outer Center. Caraca. Gostei. Da Rapper Collins. Todas as cores do céu. A Mita Trave. Olha. Aos 10 anos, Mukta é forçada a seguir um ritual de sua cesta, que essencialmente faz dela uma prostituta. Para salvar ela deste horrível destino, o homem a resgata e lhe dá um lar. Aqui a gente está na Índia, em 1986. E ele está com a avaliação cinco estrelas lá na Amazon. E aí, quando eu li a premissa do livro, eu falei assim, te quero. Pronto, gente. Foi isso. A bagunça é essa. Eu preciso arrumar essa bagunça. Eu preciso pensar como é que eu vou organizar meus livros. Jesus me abençoe. Vamos lá. Eu tenho aqui um unboxing de uma caixona da Amazon. Gente, isso é uma delícia. Eu estou ficando doida de tanto comprar livros. Preciso parar. Preciso ler os livros e parar de comprar. E o pior é que eu compro um monte no Kindle, que eu nem mostro aqui. Está tudo errado. Mas é um prazer abrir caixas de livros. E pô, ele está na minha estante. Minha estante está virando na minha biblioteca dos meus sonhos. Eu não estou gastando dinheiro em roupa. Não estou gastando dinheiro com coisa que não vai me aguentar nada. Então é isso. O dinheiro é meu. Sou eu que trabalho, pago minhas contas. Gente, muito papel. Muito papel. Tem que ver que eu estou atendo. Vamos lá. Vou botar a caixa no chão para mostrar os livros. Truma Capote Travessias. Gente, eu sou louca pelo capote. Tem um livro dele, A Sangue Frio. E eu quero muito um livrinho desse, daquela coleção, da Companhia das Letras dos Livros Xadrezinhos de Contos. Mas está 120 reais. Não dá, meu amigo. Então, eu quero muito ler esse Travessias. Truma Capote. Travessias de Verão. Primeiro romance precoce e seguro que exibe a prosa quase perfeita e o ritmo narrativo e retocavo de os maiores escritores do século XX. Esse relato do Truma Capote sobre o amor e juventude perdida se entrelaça à fantástica história por trás do original deste livro. Perdido e só recontado dois anos. Ambientado em Nova Iorque, logo após a Segunda Guerra Mundial, conta a história de uma jovem despreocupada, filha de pais ricos, que a deixa sozinha em sua cobertura na quinta avenida durante o verão. Ó, pequena, pobre menina rica. O mesmo autor de O Grande Gatsby. Eu peguei esse da Martine Claret. Gente, que bonitinho que é. Cadê a minha faca? Não estou achando aqui. Ai, que lindo, olha. Tá vendo? Aí tem um pásticozinho aqui pra não machucar. Ah, eu gostei. Ah, suave a noite. Eu peguei dois dele. Eu acho que como o Grande Gatsby tá ali, eu vou colocar perto do Grande Gatsby, sim. Mesma ideia. Ó, o da capinha. Esse não veio com o sacozinho, mas a capinha, ó, bonitinha. Bem bonito. Então, esse primeiro e último magnata é... As primeiras veldades estavam cabaleando. Agora. Havia pés de barro por todos os lugares. Porém, ele ainda era o chefe deles. O último dos príncipes. Tradução Solange Pinheiro. O último magnata. Aqui, suave a noite, ele se mostrava gentil e encantador. Sua voz garantia que ele iria cuidar dela. E, em breve, descostinar novos mundos para ela. Uma infidável sucessão de possibilidades magníficas. Também da Solange Pinheiro, a tradução. Ai, ai, aqui. Vou pegar todos eles. Da coleção... Dessa coleção que eu amo. Da Companhia das Letras. Que é essa coleção se adrezinha dos contos, né? Eu tô muito conteira, gente. Então, aqui são os contos fantásticos do século XIX. Escolhidos por Ítalo Calvino. Olha que barbaridade isso aqui. Meu Deus do céu. Aqui, 103 contos de fada. Da Angela Carter. Traduzidos por Luciano Vieira Machado. Hum, que delícia e que sabor. Contos de amor do século XIX. Escolhidos por Roberto Manguel. Hum, que sabor. Que delícia esses livrinhos de contos. Já vou pôr ali. Ai, eu quero começar a ler esses livrinhos de contos. Gente, eles são muito lindos. Olha aqui as páginas. Ai, eu amo. Amor, Amozós. A Caixa Preta. Amozós, ele tem aquele livro. Cadê? 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 Pra não errar o nome. Que é autobiográfico de Amor e Trevas, né? Li? Não. Mas tem tanta gente falando tão bem. Que eu falei assim, eu quero ter todos os livros dele. Então, Amozós. A Caixa Preta eu vou colocar lá em cima junto com o outro. Da Companhia das Letras também. Quando o avião cai, os momentos anteriores ao acidente ficam gravados em uma caixa preta. Quando o casamento termina, acontece o mesmo. Mas são os superviventes que guardam memórias rancórias a cobranças cruéis. Depois de sete anos de silêncio, Ilana volta para cobrar o passado do ex-marido Alex, Kidam, escritor consagrado no mundo inteiro. E dentro dessa caixa preta estão guardados também os segredos de uma sexualidade insólita. Nesse romance epistolar, o talento de Amozós revela-se nas vozes de diversos personagens conduzidos em forma de cartas delirantes, filhetes mal descritos ou secos telegramas. Todos eles buscando um mínimo de paz para suas paixões. Caraca! Gente, aqui é tradução direta do hebraico, tá? Não é tipo assim, ah, foi traduzido de uma, uma, é, para o inglês, aí alguém traduziu do inglês para português, não, é tradução direta do hebraico. Meu Deus, traduzido por Nancy Rosenshan. Caramba, caramba, tô arrepiada com essa história. Agora a gente vai pegar um negócio tenso aqui, tá? E o que o Mishima, esse cara, vocês vão me chamar de doida. O que acontece? Um dia, um belo dia, na minha mudança, eu achei este livro aqui, na verdade não é este, ele tá, acho que ele tá lá em cima, tá lá em cima. Eu achei este livro aqui na minha casa, só que ele estava todo amassado, com borra de café, as pontas rasgadas, tipo, bem usado, marcado, e aí eu não dei valor. Aí um dia, eu vi, eu falei, se eu pesquisar sobre este livro, e meu Deus, meu Deus, é tradução direta do japonês, e o que o Mishima, esse cara é polêmico, tá? Você tem que separar aqui a obra do autor. Senão você não vai ler ninguém, meu amigo. Para com essa coisa de achar que o ser humano sempre tem que ser perfeito. O ser humano não é perfeito. E existem pessoas muito cruéis. Esse homem era um homem complicado. Ele era um samurai. E ele cometeu a... Ele tentou tomar o governo do Japão, enfim, em algum momento ali. Ele morreu jovem de suicídio, suicídio dos samurais. Como é que é o suicídio dos samurais? O samurai... E, gente, isso não tem muito tempo não, tá? Isso aqui foi publicado em 1954. A morte dele não tem muito tempo não. Ele não conseguiu pegar logo o governo e tal. E aí ele não queria se entregar, então ele falou, vamos matar. Então, a morte, esse que se tem o nome, eu vou colocar o nome aqui. Ele se golpeia com a espada, e alguém vem e corta a cabeça. É assim. O cara era doidão. Tem um... Tem um vídeo que eu falo de viajando por 12 países, que eram minhas metas de livro que eu li em 2021. Não deu tudo errado, tá, gente? 2021 foi o ano do caos. É... 2022 também tá sendo o ano do caos, né? Então, assim, eu tô vivendo no caos há muito tempo. Nesse vídeo, eu falo mais da história dele. Eu falo melhor da história dele, porque tem muita coisa que eu não lembro. Na época do vídeo, eu tava fresquinho, porque eu tinha acabado de pesquisar. E aí, eu comprei dele também, um que a Tatiana falou que era muito bom, Confissões de uma Máscara. Então, gente, assim, eu comprei, eu fui trocar. Eu troquei, porque aquele tá muito velho, eu não consigo ler aquele livro. Ele tá muito ruim. Tá muito machucado, manchado de café, eu não consigo ler. Eu comecei a ler e não consegui. Aí eu falei, é, vou ter que comprar o físico pra mim. Ah, sim, só contar a história desse primeiro, né? Má inquieto. Assume feições eventuais que eu transporto do mundo do romance para o universo da fábula. Publicado em 1954, Má inquieto confirmou a reputação de grande narrador de Uki Mishima. E esse aqui, Confissões da Máscara. Ó, gente, os tradutores são diferentes, tá? Mas os vídeos eram do japonês. Esse aqui foi publicado em 1949, antes daquele outro. Acho que eu falei primeiro esse. O romance acompanha os devios e as dissimulações. Aqui, o narrador se vê obrigado, desde quando ainda na escola, descobre suas inclinações homossexuais. Nossa, mas esse filme aqui, ele era meio homofóbico. Ou tô errada? Impedindo ou impedindo-se de realizá-las? Ele inaugura para si uma vida de solidão e altivez, de rancores, desejos impublicáveis, namoros de fachada e manobas mais e mais fortuosas. Gente, deve ser muito doloroso. Deve dar muito gatilho esse livro. Então, estou com duas obras de Ukiwishima para ler. Ansiosa estou. Ah, tá. Daí, eu quis entrar no mundo dos escritores japoneses. E eu peguei um outro Nobel. O Yuzanari Kawabata, A Casa das Belas Adormecidas. Completamente fora de si, o velho Eguste esquecera que a garota era a oferenda ao sacrifício e procurou com o pé as pontas dos pés dela. Somente ali, ele ainda não havia tocado. Os dedos eram longos e moviam-se graciosos. As articulações de modo semelhante às do dedo da mão, ora se dobravam, ora se desdobravam. O que já bastava para exercer, em Eguste, a forte sedução de mulher misteriosa. Ai, gente, que doloroso. Deve gatilhar muito. Cuidado. Não sei, não sei. Fiquei com a impressão pela leitura em Herdeiras do Mar. Herdeiras do Mar é um outro contexto. Mas fiquei com essa impressão. Estação Liberdade. Tem vários desses que eu quero pegar. Eu peguei outro dele também. A do Céline Gizu. Parece que esse é o primeiro do que ele. Ao me aproximar do Pia, Meu coração deu um sobressalto ao ver a pequena dançarina agachada perto da borda. Enquanto me aproximava, ela olhava o mar fixamente, em silêncio. Permitiu minha aproximação. A maquiagem era a mesma noite anterior, deixando-me mais emocionada. O camarim que contornava seus olhos revelaram uma certa ira. Um ativamento infantil. Tem várias obras dele. Tem um conjuntinho dessas obras que nós falamos pela prestação Liberdade. Eu queria ter todas. Confesso. Estou muito ansiosa para conhecer esse autor. Ele é outro Nobel, tá, gente? A gente tem muito pouco contato com a cultura oriental. Eu quero muito entender e ler um pouco da cultura japonesa. E eu acho que esses livros dos nobels, né, eles podem trazer com a gente informações valiosas. O Iazonari Kababata e o Kiumishima são considerados os maiores autores do Japão, né? Então a gente precisa conhecer, a gente não faz ideia. Isso não chega até a gente. Então lerei e trarei para vocês. Para enxergar vocês a conhecer coisas novas, gente. A gente tá... O mundo é vasto. A gente tem pouco tempo no mundo aqui para viver, né? Sobre a brevidade da vida do Sêneca, né? Será que a vida é curta ou a gente que não aproveita ela o suficiente? Então a gente tem tanta coisa para conhecer. A gente precisa se permitir conhecer coisas novas. Thomas More, Utopia. Clássico, clássico, clássico. Esse livro eu vou deixar junto das minhas distopias. Tá? Distopia não é o contrário de utopia. Distopia é a ausência de lugar. Utopia é o lugar que não existe. São coisas diferentes. Essa edição é edição bilíngue. De um lado tem escrita original, do outro tem em português, né? Isso é muito legal. Eu gosto de edição bilíngue. É mais fácil o livro ficar maior do que ele realmente deveria ser. Tradução de Márcio Meirelles. Edição 500 anos comemorativa. Utopia de Thomas More. Da autêntica. Vai ficar do lado das minhas distopias. Estão todas ali. Peraí. Aqui são minhas distopias. Tá? Essas aqui, ó. Então vai ficar do ladinho. Editora EDA. O primeiro livro de uma trilogia, que eu acho que só tem dois publicados no Brasil até agora. Do Jacob Wasserman, escritor alemão. Eu tenho já o segundo livro, que é o Jovem Wetscher. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Onde eu lutei? O nome do cara tá lá em cima. Então, aqui, o processo em Maurícius. É o primeiro livro. Jacob Wasserman, grande representante do romance psicológico. Eu amo romance psicológico. Vocês sabem disso. Desenvolve esse tema a ponto de lhe conferir a grandiosidade de uma tragédia grega, com seu gênero inventivo e uma incomparável capacidade descritiva. Ai, amo. Que lhe grangearam a alcunha de Dostoiévski do século XX. Uhum. O Wasserman tece o processo Maurícius, uma profunda reflexão sobre justiça, livre-arbítrio e a incessante busca pela verdade, conduzido magistralmente o leitor através das histórias de Edson Andergatz, que é o nome do segundo livro que eu falei pra vocês. Um rapaz de 16 anos, filho do procurador geral, que descobre as atas de um processo polêmico e central para a carreira do pai, sem saber que isso mudaria pra sempre sua própria vida. O Processo Maurícius é o primeiro volume de trilogia que segue com Edson Andergatz e se conclui com a terceira existência de Joseph Kerkhoven. Eu quero o terceiro livro. Por favor, eu não sei se tá publicado. Se já tiver publicado. Editora, manda pra mim. Olha só quem eu acho que eu sou. Daí temos mais dois livros. Virginia Woolf, o quarto de Jacob. Eu quero ter todos os livros da Virginia Woolf. É que é da Autêntica. Eu tenho mais dois delas da Autêntica. É da Autêntica também? É. Eu tenho Alfarol. E As Ondas. E agora eu tenho o quarto de Jacob. Capa dura, galera. Que nem os outros. Tenho também Mrs. Dalloway. Porém, ele é da... Aqui, ó. Ele é da Antofágica. Aí eu deixei junto com os livros da Antofágica. A Jacket. E o livro mesmo, ele é preto. Com o nomezinho em um hot stamp. Que vocês não vão conseguir ver. Os outros também são assim. Ai, que delícia de ler. Que vontade. Dá vontade de falar assim. Gente, eu não vou trabalhar. Eu não vou fazer mais nada. Lucas, para de fazer crise. Eu já vim pra casa. Senta aí. Porque a mamãe precisa ler. Eduardo Galeano. Ele que escreveu... Ups, como é que fala o nome dos livros? Aquela das Américas. Ah! Então, literatura latina. Um autor uruguaio. Eu acho que não tem nenhum autor uruguaio aqui. Então, Eduardo Galeano. Tratar a memória como... O livro dos abraços. Não é o nome do livro? O livro dos abraços. Tratar a memória como coisa viva. Bicho inquieto. Assim faz Eduardo Galeano quando escreve. Isso é uma memória pessoal. É a nossa memória coletiva da América. Quando escreve, ele mostra o que a história pode e deve ser contada a partir de pequenos momentos. Aqueles que sacodem a alma da gente. Sem a grande eloquência dos heroísmos de gelo. Mas que a grandeza da vida. Ai, ai. Então, vai ficar aqui junto com literatura latino-americana. Aqui tem Chile, Colômbia, Peru. Muita gente tinha, mas Uruguai não tinha nada. Pronto. É isso. Acabou o unboxing. Tô cheio de unboxing gravado pra soltar os poucos pra vocês.